Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Presidente, Vinícius Santos, vice-presidente, Iraneu Ferreira Leite, regente, Vinícius Santos, baliza, Jorge Silva, morro, Anderson Roit, coreógrafo, Natan Guerra, instrutor de linha de frente, Márcio Araújo, e instrutor de percussão, Márcio Araújo. Número de componentes, 24 na linha de frente, 41 no porto musical, total de 75. Vinícius, em Gil, Camito! Aplaudo a ele! Aplausos Aplausos Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. O que é isso? 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 O que é isso?